Deixa eu começar esse vídeo falando do melhor aplicativo de futebol, é, eu tô falando da OneFootball. Galera, é o seguinte, vocês estão afim de assistir o duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund? De um lado, Lewandowski, e de outro, o Haaland. Olha só, cara, dia 4 de dezembro, esse jogo vai pegar fogo imperdível e só a OneFootball pra trazer isso pra vocês, e de graça. Então, ó, já desce aqui embaixo, na descrição deste vídeo, no primeiro link, você clica e já instala em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Então já baixe no seu celular o aplicativo OneFootball. Deixa eu aproveitar o incêndio e convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, já clica nele, dá essa moral e venha fazer parte da família Almeida Flar. Deixa o like também, que é muito importante, ó. Senta o dedo no like, pois o like de vocês, galera, ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade, beleza? Após vocês escutarem essa sonora, peço para você comentar e deixar a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Então, vamos conferir. Sou Jorge Natan e hoje estou no comando de uma resenha especial ao lado dos setoristas Caimota e Fred Huber. A eleição presidencial no Flamengo se aproxima e hoje recebemos mais um candidato para uma sabatina. Hoje o nosso convidado é o Ricardo Hineriksen, que representa a chapa branca. Flamengo Sem Fronteiras, que também tem como vice o médico Bernardo Marques. O Ricardo já foi vice-presidente, diretor de marketing durante a gestão do ex-presidente Márcio Braga. Ricardo, seja bem-vindo. Eu já abro aqui a nossa sabatina com uma pergunta. Qual é a sua avaliação da atual gestão do Flamengo? Gente, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui com você, Natan, com o Caê, com o Fred, enfim. Eu acho que essa atual gestão do Flamengo tem méritos, precisam ser reconhecidos, até para a gente poder criticar o que está errado. Tem muita coisa que foi colocada de forma positiva, especialmente a responsabilidade na gestão dos recursos do clube ao longo dos últimos três anos. Essa responsabilidade com que isso foi tratado, nunca usado politicamente, isso é algo louvável que a gente precisa reconhecer e é um avanço em termos de como o Flamengo foi gerido historicamente. Já era assim que o X seja feita na administração anterior do Eduardo Bandeira de Melo e isso foi dado sequência. Em compensação, a gente tem alguns problemas grandes. Para tentar contar de forma curta uma história longa, o clube avançou muito na gestão da sua área de finanças, transformou a gestão em uma gestão profissional e blindada das pressões políticas, mas lamentavelmente parou por aí. Não conseguiu avançar e fazer a mesma coisa na gestão do departamento de futebol e tudo que a gente tem visto mais recentemente reflete exatamente esse problema. Tá certo, então vou deixar o Fred e o Caê à vontade aí, eles dois vão alternando as perguntas. Ricardo, você falou agora do futebol e deu o gancho já para, seria mesmo a nossa segunda pergunta, queria que você falasse do organograma, da estrutura, como ela funciona. O Flamengo hoje, no futebol moderno, digamos assim, é um dos poucos clubes no Brasil onde a figura de gestor, ela é estatutária. Ela não é executiva como a gente pode pegar o Atlético com o Rodrigo Caetano, o próprio Palmeiras ali com o Anderson e já teve a Jandri Matos. Enfim, são vários os casos aí que a gente conhece onde essa figura de quem gere o futebol é muito mais executiva do que estatutária. no Flamengo tem o cargo executivo, que é o do Bruno, mas que ele é muito mais, até palavras que a gente ouve no dia a dia, um negociador, um cara que age muito mais no mercado do que age internamente como gestor do departamento. E o Marcos toma a frente de tudo isso, uma coisa que no futebol atual poucos clubes têm esse modelo. O que você acha desse modelo, da figura do estatutário tão poderosa dentro do dia a dia do departamento e como que você projeta o seu departamento de futebol em caso de eleição? A gente tem feito muita crítica, eu tenho criticado bastante esse modelo, porque esse é um modelo que não funciona, você já até se antecipou e completamente ultrapassado, enfim, não existe mais espaço para uma gestão voluntária e amadora dentro do futebol. O futebol ganhou um aspecto de um grande negócio, que movimenta centenas de milhões de reais. Então a gente precisa ter uma estrutura de futebol completamente profissional e totalmente blindada. Não tem mais espaço para você ter o vice-presidente da pasta e aí não vai uma crítica ao Marquinho especificamente. O problema não são as pessoas, o problema são os processos, ou no caso a ausência dos processos. A gente precisa ter um departamento de futebol totalmente profissional, tocado por um diretor executivo de alto nível, um diretor técnico, como se chama na Europa. A gente foca muito no Brasil na figura do técnico de campo, o head coach, como o pessoal chama, que é importante, é fundamental, mas ele precisa ser complementado para que o departamento funcione com um diretor de altíssimo nível, no mesmo nível do técnico. Só tem um Bielsa, porque você tem um Victor Horta acima dele. Então você tem na Europa os diretores executivos de alto nível, como o Victor Horta, que eu falei do Lids, como o Monte do Sevilla, são super aptos, tanto quanto os técnicos. Mas aqui a gente foca só na figura do técnico e esquece que o departamento de futebol é um mecanismo, precisa rodar e funcionar. E é isso que a gente precisa fazer, tirar toda a gestão amadora do dia a dia e entregar na mão de profissionais. Ricardo, o Flamengo deve chegar a uma receita por volta de um bilhão esse ano. Nesse tema das finanças, que você já fez elogios aí, você acha que está blindado. O que você pretende fazer para manter esses bons números ou até melhorar, aumentar a receita do Flamengo? Bom, a gente tem duas coisas. Uma é a questão da gestão dos recursos e de como a gestão do fluxo de caixa é feito, o planejamento da utilização desses recursos. Isso vem sendo muito bem feito. O departamento de finanças funciona porque você tem, na verdade, duas especificidades muito características ali dentro, que você não tem nos outros departamentos do Clamengo. Talvez um pouquinho nos esportes olímpicos com o Marcelo Vitor. Você tem e teve ao longo desses últimos nove anos vice-presidentes que são do ramo, são pessoas com grande experiência no mercado em gestão de fluxo de caixa, em gestão de finanças corporativas, que é a mesma coisa, mas gestão de finanças corporativas num clube de futebol não é diferente de uma empresa siderúrgica. Então é uma ciência muito similar, muito parecida. Então eles fizeram um excelente trabalho. Então você tem, em finanças, o que seria equivalente de um grande executivo tocando o departamento. Então nesse aspecto não tem muito o que mudar. É continuar tocando as coisas do jeito que elas estão. Em relação à ampliação de receita, aí a gente está falando de outras áreas do clube. Não é o departamento de finanças que capta a receita. A gente está falando especificamente de marketing e comunicação. Aí é que a gente realmente tem um déficit muito grande em relação ao que a gente poderia estar fazendo em termos de ampliação da relação com o torcedor e da construção de relação com o torcedor no longo prazo. Aí sim, isso se traduziria em muito mais receita para o Flamengo. E aí é onde a gente pretende atuar. Ricardo, você já deu o gancho para a próxima pergunta. Quais são os planos para a área de marketing? E se você acredita que o investimento na Flamengo, que é um grande investimento dessa gestão atual, tem que ser diminuído, mantido, aumentado. Qual é a sua visão? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar pela Flamengo, que eu tenho uma relação afetiva. Porque a primeira TV Flamengo começou na minha gestão no marketing em 2008, 2009. Então a minha opinião é que essa é uma plataforma fundamental e que a gente precisa continuar investindo nela cada vez mais. Cada vez mais os clubes vão ser geradores de conteúdo, cada vez mais vão se parecer. Eu acho que tem um certo exagero. As pessoas falam internacionalmente que eles tendem a se transformar em quase empresas de mídia. Eu acho isso um pouco exagerado. Mas sim, nós vamos produzir cada vez mais conteúdo e isso vai ser cada vez mais importante. Com relação ao marketing, a gente escreveu um PDG que tem 140 páginas. Então eu não vou detalhar tudo aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro. Vou tentar ser o mais sucinto possível. O grande problema que a gente tem hoje é uma filosofia que afeta todos os produtos de focar no curtíssimo prazo. De tirar o máximo possível do torcedor no curto prazo. Sangrar o torcedor o máximo que for possível. Sem investir numa estratégia de relacionamento de longo prazo com esse torcedor. Que é como acontece nos principais clubes europeus. Eu até entendo essa estratégia comercial em 2014, 2013. Quando o clube precisava realmente de uma receita no curtíssimo prazo para poder pagar salário, pagar dívida. Hoje não faz nenhum sentido. A gente precisa construir uma relação de longo prazo com um sócio-torcedor mais justo. Que beneficie quem está há mais tempo no plano. em produtos para todos, não para uma parte específica do mercado do Flamengo. Esse aqui, em linhas gerais, se eu pudesse resumir uns 140 páginas em um espaço pequeno de tempo, essa seria a filosofia. E expõe o Bubble. Eu vou ver.